Pessoal, estou mostrando para vocês que em um adestramento é preciso ter muita paciência. Esse cão aqui é muito extrovertido, brincalhão, faz folia direto, mas ele começou a entender os sinais com muita paciência. A gente começa a ativar o animal, a tentar descobrir o que a matilha quer. Para isso, é preciso que a gente venha se empenhar com calma. Cada cachorro tem o seu tempo. Quando ele começar a perceber que ele tem um lugar na matilha e uma responsabilidade, ele vai começar a cooperar, porque o animal precisa ser útil e ele precisa ter liderança. Então essas coisas vão demorar um pouquinho no começo, mais ou menos de 5 a 10 dias, conforme o cachorro. Depois disso, o cachorro acelera, cresce no adestramento e aprende todos os comandos aí em 4 ou 5 dias, com perfeição, ok?